Desde há milhares de anos que o homem sabe que existem substâncias diferentes. Basta observar o ambiente que nos rodeia. Essas substâncias diferentes têm tendência a ter propriedades diferentes. Uma pode refletir a luz de uma certa forma, ou não a refletir, ou ter uma certa cor, ou a uma determinada temperatura ser líquida, ou gasosa, ou sólida. Também observamos como reagem umas com as outras e em certas circunstâncias. Aqui estão fotografias de algumas substâncias. Aqui, por exemplo, temos o carbono na forma de grafite. Aqui o chumbo. E aqui o ouro. Estas imagens foram retiradas deste site. Elas estão todas na sua forma sólida, mas também sabemos que parece haver diferentes tipos de ar dentro delas. Um certo tipo de partículas de ar, e dependendo do tipo de partículas de ar que tivemos, quer seja carbono, oxigênio ou nitrogênio, parecem ter propriedades diferentes. Existem outro tipo de substâncias que podem ser líquidas, ou até mesmo estas, basta que aumentemos a temperatura. Se aumentarmos suficientemente a temperatura do ouro ou do chumbo, obtemos um líquido. Ou se queimarmos este carbono, ele passa para o estado gasoso. Pode ser libertado para a atmosfera, alterando-se a sua estrutura. O homem tem observado, ao longo de milhares de anos, este tipo de coisas. Isto leva, naturalmente, a uma questão, que foi no passado uma questão filosófica, mas para a qual hoje já temos algumas respostas, e que é se dividirmos este pedaço de carbono em bocados cada vez mais pequenos, haverá algum limite mínimo, alguma unidade básica deste material, desta substância, que mantenha as mesmas propriedades do carbono? De tal forma que, se conseguíssemos continuar a dividi-lo, perderíamos as propriedades do carbono? A resposta é, sim, há. Só para esclarecermos a terminologia. Chamamos a estas diferentes substâncias, a estas substâncias puras, que têm estas propriedades específicas, a certas temperaturas, e reagem de determinada forma, chamamos elementos. Chamamos-lhes elementos. O carbono é um elemento. O chumbo é um elemento. O ouro também é um elemento. Podem achar que a água também é um elemento. A verdade é que, ao longo da história da humanidade, várias pessoas se referiram à água como um elemento. No entanto, agora sabemos que a água é constituída por vários elementos mais simples. É constituída por oxigênio e hidrogênio. E todos os elementos, todos os elementos, estão listados aqui na tabela periódica dos elementos. C é o símbolo do carbono. Neste vídeo vou referir apenas os mais importantes, mas ao longo do tempo vais passar a conhecê-los todos. Então, este é o oxigênio. Este é o nitrogênio. Este é o silício. AU é o ouro. Este é o chumbo. E a unidade mais básica de qualquer um destes elementos é o átomo. O átomo. Se partíssemos bocados cada vez mais pequenos desta substância, acabávamos por ficar com um átomo de carbono. Se fizéssemos o mesmo com esta, ficávamos com um átomo de ouro. Se fizéssemos o mesmo com esta, ficávamos com esta pequena partícula, a que chamamos um átomo de chumbo. Mas se continuássemos a dividi-lo em bocados mais pequenos, já não lhe poderíamos chamar chumbo, pois não teria as mesmas propriedades do chumbo. Só para vos dar uma ideia de que os átomos são incrivelmente pequenos, mesmo extraordinariamente pequenos. Por exemplo, o carbono. O meu cabelo é feito de carbono. Na realidade, a maior parte do meu corpo é feita de carbono. Aliás, a maior parte de todos os seres vivos é feita de carbono. Se eu pegasse num fio do meu cabelo, que é maioritariamente feita de carbono, vou desenhar. Bem, o meu cabelo não é amarelo, mas preto. A verdade é que se eu pintasse aqui, dessa cor, não o conseguirias ver no ecrã. Se eu pegasse num fio de cabelo, podia perguntar-te quantos átomos de espessura tem o meu cabelo? Olhando para um corte transversal do meu cabelo, pergunto quantos átomos de carbono cabem aqui? Podiam responder, bem, tu já nos disseste que são muito pequenos, por isso talvez caibam uns mil átomos de carbono, ou dez mil, ou até mesmo cem mil. Eu diria, não, na realidade cabem um milhão de átomos de carbono. Ou seja, é possível alinhar um milhão de átomos de carbono ao longo da espessura média de um cabelo humano. Claro que estou a fazer uma aproximação, não deve ser exatamente um milhão, mas dá-te uma ideia de quão pequeno é o átomo. Arrenca um cabelo da tua cabeça e imagina pôres um milhão de coisas, umas a seguir às outras, ao longo da secção do cabelo. Não é ao longo do seu comprimento, mas sim ao longo da sua espessura. Chega a ser difícil ver a espessura do cabelo, não é? E mesmo assim, podias lá pôr um milhão de átomos de carbono. É engraçado, não? Sabemos que existe esta peça básica do carbono, estas peças básicas de qualquer elemento. Mas o que é ainda mais interessante é que estas peças básicas estão relacionadas umas com as outras. Um átomo de carbono é feito de partículas ainda mais fundamentais. Um átomo de ouro é feito de partículas ainda mais fundamentais. E são definidos pela distribuição destas partículas fundamentais. Se mudássemos o número de partículas fundamentais que temos, poderíamos mudar as propriedades desse elemento, a forma como reage, ou poderíamos mudar até o próprio elemento. Para compreendermos isto melhor, vamos falar sobre estes elementos fundamentais. Vamos começar com o protão. O número de protões do núcleo de um átomo é o que define o elemento. Isto é o que define o elemento. Quando olhamos aqui para a tabela periódica, vemos que eles estão ordenados de acordo com o seu número atómico. E o número atómico é literalmente apenas o número de protões do elemento. O hidrogênio tem um protão, o hélio tem dois protões, o carbono tem seis protões. Não podemos ter carbono com sete protões. Se tal acontecesse, seria nitrogênio. Já não seria carbono. O oxigênio tem oito protões. Se lhe conseguíssemos adicionar o outro protão, deixaria de ser oxigênio. Passava a ser flúor. Ele define o elemento. Define o elemento. E o número atómico, o número de protões, lembrem-se que se trata do número que está escrito aqui em cima, para cada um dos elementos da tabela periódica. O número de protões é igual ao número atómico. Número atómico. Coloca-se este número aqui em cima, porque é a característica que define o elemento. Os outros dois constituintes de um átomo, acho que lhe podemos chamar assim, são o eletrão e o neutrão. Eletrão e neutrão. Este é um modelo que podes começar a construir na tua cabeça. À medida que formos avançando na química, vais ver que isto vai ficando um pouco mais abstrato e difícil de imaginar. Uma forma de pensar nisto é saber que os protões e os neutrões estão no centro do átomo. Eles formam o núcleo do átomo. Por exemplo, sabemos que o carbono tem seis protões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O carbono doze, que é uma versão de carbono, também tem seis neutrões. Podemos ter versões de carbono com um número diferente de neutrões. Os neutrões podem variar. Os eletrões podem variar e podemos ter o mesmo elemento. Mas já os protões não podem variar. Se mudarmos os protões, ficamos com um elemento diferente. Vou desenhar o núcleo de um átomo de carbono doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Este é o núcleo de carbono doze. Às vezes vemos isto escrito assim e outras vezes escrevem o número de protões. Escrevemos carbono doze porque se trata do número total de protões e de neutrões que estão dentro do seu núcleo. O carbono tem um número atómico de seis. Vou escrevê-lo aqui para nos recordarmos. No centro do átomo de carbono temos este núcleo. O carbono doze tem seis protões e seis neutrões. Outra versão do carbono, o carbono quatorze, tem seis protões e oito neutrões. Não te esqueças, o número de neutrões pode mudar. Mas este aqui é o carbono doze. Também traz seis eletrões. Vou desenhar seis eletrões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma primeira forma de pensar na relação entre os eletrões e o núcleo é imaginar que os eletrões se movem à volta deste núcleo. Podemos pensar num modelo em que estão a orbitar à volta do núcleo. Mas não é exatamente isso que acontece. De facto, os eletrões não orbitam como um planeta orbita à volta do Sol, por exemplo. Mas é um bom ponto de partida. Outra forma de pensar é que eles estão a saltar à volta do núcleo, estão a esvoaçar à volta do núcleo. A realidade torna-se muito estranha a este nível. Temos de entrar na física quântica para perceber verdadeiramente o que o elétron está a fazer. O primeiro modelo mental que podes criar na tua cabeça é que no centro deste átomo de carbono doze existe este núcleo. Temos este núcleo aqui. E estes eletrões estão a saltar à volta deste núcleo. E a razão pela qual estes eletrões não se afastam muito deste núcleo é porque os protões têm carga positiva. Têm carga positiva e os eletrões têm carga negativa. Esta é uma das propriedades destas partículas fundamentais. Quando começamos a pensar porquê é que a carga é fundamental, para além do rótulo, as implicações são profundas. Aquilo que sabemos quando falamos da força eletromagnética é que as cargas opostas se atraem. A melhor forma de pensar nisto é que os protões e os eletrões, como têm cargas diferentes, atraem-se mutuamente. Os neutrões são neutros. Estão dentro do núcleo e afetam as propriedades de alguns átomos de certos elementos. Mas os eletrões não saem disparados porque são atraídos. São atraídos em direção ao núcleo. E também têm uma velocidade incrível. Na verdade, é difícil de imaginar. Começamos a tocar novamente numa parte muito estranha da física quando começamos a falar daquilo que um eletrão faz efetivamente. Acho que posso dizer que se está a saltar à volta do núcleo, de tal forma que não cai no núcleo. Acho que é uma forma de pensarmos nisto. Como referi, o carbono 12 é definido pelo número de protões. O oxigênio é definido por ter oito protões. Mas, mais uma vez, os eletrões podem interagir com outros eletrões. Podem ser levados por outros átomos. Isto constitui grande parte do nosso entendimento sobre a química. Quantos eletrões têm um átomo ou um certo elemento? Como é que estes eletrões se distribuem? Como é que os eletrões de outros elementos se distribuem? Ou os outros átomos do mesmo elemento? É possível começar a prever como um átomo de um elemento reage com outro átomo desse mesmo elemento. Ou como o átomo de um elemento reage, ou se liga, ou não se liga, ou é atraído, ou repelido por outro átomo de outro elemento. Por exemplo, é possível que um outro átomo qualquer retire um eletrão a um átomo de carbono, seja por que razão for. Vamos falar sobre o facto de certos átomos neutros, de certos elementos, terem maior afinidade por eletrões do que outros. Se um deles retirar um eletrão a um átomo de carbono, este carbono fica com menos eletrões do que protões. Ficamos com 5 eletrões e 6 protões. Ou seja, temos uma carga positiva total. Este carbono 12 tinha inicialmente 6 protões e 6 eletrões. As cargas cancelavam-se. Perdendo o eletrão, ficamos apenas com 5, o que faz com que fique uma carga total positiva. Vamos falar muito mais disto ao longo dos vídeos de Química, pelo que espero ter-vos aguçado o interesse por estas matérias. Já percebemos o que é esta peça básica chamada átomo, e que esta peça básica é formada por outras peças básicas ainda mais fundamentais. E que todas estas coisas podem saltar de um lado para o outro, imitar as propriedades do átomo, ou até passar de um átomo de um elemento para o átomo de outro elemento. Até ao próximo vídeo.